A win ali do Ariel Bahia, dama 10 off e a win do Sr. Aguade por cima, hein, Ice e Rei em paus. E ele tá pedindo tiquititas, que são as cartas baixas. É, ele não quer ver nem dama nem 10 ali no flop, vamos usar o flop, ó a dama, ai, dama, ice e 6 é o flop. O Ariel acertou o seu par, mas não é suficiente por enquanto e o Sr. Aguade continua pedindo as tiquititas. Vamos, ao turn, ao turn, um 2 de espadas, não continua, quer dizer, não muda nada pro Sr. Aguade tiquitita que veio. É, é só uma dama ou um 10 pro Ariel agora. 11% de chance tem, Ariel Bahia, vamos ao River, River um 6 e ouros, tiquitita venceu.